Ao meu lado, um dos anfitriões aqui do Salão Nobre da Câmara dos Deputados, o senador veneziano Vital do Rego. Senador, foi uma hora de recepção, cumprimentando cada representante de cada delegação. E com muita honra para nós, congressistas, para nós, tanto o presidente Rodrigo Pacheco, presidente Arthur Lira, eu próprio, em condição de vice-presidente, poder dar as boas-vindas, renovar e reforçar, até porque as nossas atividades já começaram desde o dia de ontem, foram mais de 30 comitivas entre as representações parlamentares dos países que integram o G20, mas também outros organismos predispostos a fazer com que esse evento traga no debate novas sugestões, produção legislativa e, principalmente, eficiência para com assuntos que estão na pauta, na atualidade, para todos nós, países que integram o G20. E agora, as temáticas, os temas que serão debatidos nessas reuniões da cúpula. Temos aí a questão das mudanças climáticas e também o combate à fome e à miséria. O Brasil tem exemplos para mostrar, senador? Temos. Não apenas agora, mas também, inclusive, na representação que faremos do Senado Federal na COP. Nós estamos nos deslocando para Baku e vamos mostrar o quanto vanguardista continua sendo o Brasil. E o Congresso Nacional, as duas casas, deram essa demonstração quando votaram o projeto de lei dos combustíveis do futuro, quando estamos por votar o mercado de carbono, a mostrar aquilo que é essencial e que muito diferencia o Brasil de outras nações com todo o respeito. Nós não somos um país simplesmente signatários de tratados ou de convenções. Nós somos um país em que damos a demonstração exata do compromisso com a descarbonização atmosférica. Essa é uma das temáticas que estará sendo tratada nos painéis, nas discussões em nossos plenários. Muito oportuno para que nós mostremos ao mundo que nós temos avançado na sustentabilidade atmosférica. O Senado já aprovou o hidrogênio verde e, na próxima semana, vai votar a regulamentação do mercado de carbono. O mercado de carbono na terça-feira, ou seja, exatamente no período em que está acontecendo a COP29 no Azerbaijão. E preparatória para que nós também recebamos, no ano vindouro, aqui no Brasil, em Belém do Pará, a nossa conferência ambiental. E outros temas. Você falou sobre um problema que assola principalmente os países que continuam e se mantêm em processo de desenvolvimento, que é a fome. Lembremos que o Brasil voltou a ter políticas sociais efetivas, políticas sociais que demonstraram aquele comprometimento em resgatar 30 milhões de pessoas da fome para que elas possam ter acesso mínimo, dignidade humana. E isso é um apelo que o governo federal e que nós, congressistas, temos feito. Senador Veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente do Senado e um dos anfitriões aqui das delegações. Muito obrigada pela entrevista. Sempre grato. Parabéns pela cobertura.